A Pantera cor-de-rosa, o concerto da Pantera, versão brasileira, Herbert Richards. Seja um violinista, toque para os ricos e famosos. Concert Hall Entrada para o palco Palco Quinta sinfonia De Beethoven Quinta sinfonia Quinta sinfonia Quinta sinfonia Quinta sinfonia Tente isso de novo Quinta sinfonia Quinta sinfonia Quinta sinfonia Quinta sinfonia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL